E aí, cara, na volta do carro, que demorou, assim, umas 4 horas, né, que ficou eu e a Tamires e o Breno no carro, a gente ficou fazendo um pentagrama de stats, tipo aquelas cards de Jojo que apareciam nos intervalos, sabe, de status dos stands. A gente fez um pentagrama pra cada pessoa do rolê e, assim, a gente botou vários critérios, tipo assim, quais eram os critérios? Tinha promiscuidade, responsabilidade, bom senso, adaptabilidade e conversa. Então a gente ficou ranqueando todas as pessoas que foram nesse, nessa roda de status, sabe, pentagrama não, perdão, pentágono, pentagrama não.